O rei da pisadinha Saí com uma mina que gosta da bagaceira E foi lapada na safada a noite inteira Depois do rolê eu chamei ela lá pra casa Dentro do carro, olha o pedido da safada Saí com uma mina que gosta da bagaceira E foi lapada na safada a noite inteira E depois do rolê eu chamei ela lá pra casa Dentro do carro, olha o pedido da safada Me bota, me bota que hoje eu tô safada Hoje eu quero sequenciar de macetada Me bota, me bota que hoje eu tô safada Hoje eu quero sequenciar de macetada Bota, tira, tira e bota, não para Hoje eu quero sequenciar de macetada Bota, tira, tira e bota, não para Hoje eu quero sequenciar de macetada Canta Juliana Bonte Saí com uma mina que gosta da bagaceira E foi lapada na safada a noite inteira Depois do rolê chamei ela lá pra casa Dentro do carro olha o pedido da safada Saí com uma mina que gosta da bagaceira E foi lapada na safada a noite inteira E depois do rolê eu chamei ela lá pra casa Dentro do carro olha o pedido da safada Me bota, me bota que hoje eu tô safada Hoje eu quero sequência de macetada Me bota, me bota que hoje eu tô safada Hoje eu quero sequência de macetada Bota, tira, tira e bota Não para, hoje eu quero sequência de macetada Bota, tira e tira e bota Não para, hoje eu quero sequência de macetada Bota, tira e tira e tira e bota Não para, hoje eu quero sequência de macetada Valeu Juliana Bond Rebola, 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 joga e vai Rebola, 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 joga e vai Valeu bonde do forró Pra cima Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri